Falei é beleza e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Futurista e galera hoje como eu prometi para você no último episódio vamos começar a fazer as nossas coisas de combate as nossas coisas tryhard então logo de cara a armadura mais tonada do modpack basicamente a armadura mais tonada do modpack bom como eu vou batalhar contra o Kotox o mínimo que eu tenho que fazer é para conseguir derrotar esse menino que não sai do servidor da 24 horas online é fazer fazer os item bom ficar atunado e treinar muito então no vídeo de hoje deve ser uma armadura top bom e também para quem não viu no último vídeo a gente já fez também uma atomic disassembler que basicamente é a melhor ferramenta do modpack e com ela qualquer coisa que a gente precisa fazer no vídeo vai ficar 100 mil vezes mais fácil então se você não tá acompanhando aqui a série de Minecraft UFC Futurista do Mano lá J você não tem noção do que você tá perdendo desce aí no canal se inscreve deixa o gostei e assiste a playlist completa que sério tá valendo muito a pena e aliás uma metinha rápida aqui será que a gente consegue bater mil vocês nesse vídeo a gente tá pegando 10 mil vocês e tudo mais Ah eu sei né é que não sei sabe é que eu queria falar botar uma meta e conseguir bater entendeu mas se achar que a meta tá baixa então faz o seguinte a meta de vocês deixa quando vocês deixar necessário no vídeo beleza enfim eu tava dando uma estudada no modpack e se eu escrever aqui por exemplo aqui ó vocês vão ver que tem uma imensidão de armaduras e bom daqui até aqui a gente já sabe que são horríveis essas não horríveis mas são fracas com as vanilas do Minecraft daí se você olhar aqui tipo tem a de cobre que é muito início de jogo a gente tinha silver lead que sabe até de um alumínio que já fica um pouco melhor níquel e platino que essa é boa também tem estilo Electro tem de invar tem de bronze e também temos a de Constantin e bom se eu falei por primeiro sem saber que elas não são boas eu cheguei também a estudar essas aqui do mecanismo para ver se elas valem a pena porque tipo ou essa daqui tem 12 de armadura então sabe eu pensei sobre eu lembrei mano a gente tem um enderio são muitas armaduras meu deus adentro ela é muito legal porque ela pode colocar uns upgrades tá ligado e ela absorve dano é bom pensando em absorver dano que tal então a de ender plate que pode absorver até 95% do dano que eu levar mano é uma armadura boa bonita tem várias funcionalidades legais e absorve 95% do dano eu não vou fazer ela me recusou não vou não vou não vou não vou não vou seguinte galera por mais que ela tenha todas as vantagens eu estudei 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 e no meu caso a armadura que eu vou fazer vai ser a armadura do Power Suites a do machine music modular por suíte ela é uma armadura que eu achei muito interessante tem algumas coisas muito parecidas com a do ender porém no final eu gostei mais dela e bom eu já só vi uma versão dela aqui do projectile protection que eu tava testando encantamentos mas sinceramente eu acho que eu vou botar proteção quatro que é melhor encantamento mesmo para pvp enfim ó se vocês olhar aqui essa armadura é para fazer ela é muito fácil é ferro capacitor mais ferro e capacitor ferro e capacitor e ferro e capacitor se marcar eu tenho tudo para fazer aqui no meu próprio sistema o único problema é que como eu fiquei ajudando o apu para fazer uns itens dele aqui basicamente eu acabei deixando todos meus minérios com ele então tipo vou ter que vir aqui e pegar os minérios para o teto tá ligado e esse minério é meu tipo algum a maioria dos minérios que tá aqui também é meu tá ligado só que tipo entendeu enfim fiz aqui alguns basic capacitor vamos ver o que a gente já consegue fazer dessa armadura tá bom agora falta sua calça e agora falta sua bota e bom a nossa armadura tá pronta aí não 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 foi três minutos de vídeo para fazer toda a nossa armadura e acabar o vídeo relaxa essa armadura ela tá pronta porém é tá tá uma bunda tá uma bunda tá tá horrível tá horrível essa é uma armadura modular que eu sei e pra quem não tá ligado itens modulares basicamente são itens no qual a gente dá upgrade e monta da forma que a gente quiser então exemplo eu posso configurar para essa fornalha é duplicar minérios ou esquentar com a velocidade com o dobro da velocidade é uma ou é outro isso é o modular eu posso montar ela da forma que eu achar legal e bom pra gente poder fazer isso eu vou precisar dessa bancada aqui bom ela tem vários métodos para fazer eu acho que vou usar isso daqui eu precisar de mais gradezinhas para eu poder fazer um simple machine chassis do enderio e daí eu puxo ele aqui e pronto temos ele aqui agora sim temos aqui nossa armadura e dá para mudar a cor dela legal dá para deixar roxa aí nossa armadura tá roxa agora da hora bom aparentemente dá para modificar muitas coisas dela o de essa parte aqui vermelha pronto minha armadura é um pau e sanguinário é isso tá mas essa parte não foi a parte útil não para ser sincero a parte útil é a parte tinker no qual eu posso colocar upgrade na sua armadura exemplo eu posso vir aqui exemplo na nossa chefe plate e botar um upgrade de jetpack aqui vamos testar esse do jetpack então vai ó é esse Iron Tracer para fazer ele eu vou usar quatro dele e ele usa então usar várias coisas bom algumas coisas eu já tenho eu tenho exemplo o solenóide eu tenho a glúcia de dutch e tenho a barra de eletro do termal porém também vou precisar de forte fio de emira beleza para fazer ele tem como fazer tanto pelo enderio quanto para o termal eu acho que pelo termo é bem mais barato vamos testar se eu tenho as coisas tá na teoria eu tenho que fazer oito desse daqui né então oito aqui e daí vira oito desse porém vai faltar em VAR como faz em VAR mesmo em VAR dá para misturar no alói fornece recipes é ferro com níquel tá eu tenho isso então eu vou botar um peque de ferro meio peque de níquel e carvão e daí conforme ele for esquentando ele vai me ajudar o montão de barra de em VAR daí a gente consegue fazer mais solenóide o solenóide de boi de fazer até só esperar agora e bom enquanto esquenta meu Deus deixa eu tampar isso aqui não vou jogar minha armadura porque passou uma cabeça de dragão gigante ali do lado né enfim enquanto esquenta ali é eu vou entrar na minha cópia do mapa que eu fiz essa armadura e eu vou ver tudo que eu tenho que botar de upgrade nela então a mongos prontinho em VAR pronto agora a gente pode começar a fazer os itens aí agora sim agora foi o montão de solenóide bom como que tem aqui tá falta sete desse daqui né tá fiz sem spec logo porque esse bagulho aqui é caro pelo jeito ainda bem que minerador automático existe nesse modpack porque meu Deus tá bom temos um dois três faltou dois aqui tá bom e ironicamente faltou mais em VAR então vamos juntar mais ferro com mais níquel ferro e níquel e deixe juntando de novo aí vai faltar só mais um force field meter para a gente conseguir fazer o iron thruster aí com isso a gente vai ter o primeiro bust da nossa armadura e vocês entendendo como que funciona fica mais fácil fazer os outros a gente indo fazendo esse bagulho junto aqui que vai ser legal bora derrotar o cotox beleza fiz mais um pouquinho aqui vamos fazer seis eu acho que seis vai dar porque tô a pressentimento gente é pressentimento vamos lá faz mais um force field aqui coloca ali pra cá e agora vai dar né deu boa temos aqui quatro iron thruster bom vamos colocar nosso iron thruster aqui onde que era mesmo que colocar a no jetpack tá então vamos instalar ele aqui e daí eu posso configurar como que vai funcionar a nossa jetpack vamos colocar ela no máximo porque nós é bom o problema é que eu não consigo utilizá-la porque nós não tem bateria e eu esqueci desse detalhe básico tá deixa eu ver como que faz uma bateria de elite só pelo meio aqui uma hv capacitor né aqui hv capacitor só vale aqui no dia mano só falta um energia de céu cara isso é muito barato peraí é um só que usa só que barato bom a nossa energia vai carregar aos poucos porque a gente tem aqui o nosso flux controller e ele vai basicamente no limite da bateria que no caso a nossa bateria não é a mais incrível do mundo mas é boa pronto esperei minha armadura carregar carregou agora posso mostrar pra vocês queria lembrar que ela apenas só tem uma bateria e o jetpack enfim ó ó legal né e bom e se eu quiser ir pra frente também funciona aí ó já tá vendo que a velocidade do bagulho então bom primeiro passo da nossa armadura boa tá feito agora vamos resolver esse dano de queda e mais um montão de coisa que tem pra melhorar antes dela começar a ficar boa bom pelo que já percebi eu já tenho que colocar uma ultimate bateria em todas as peças porque é a melhor bateria então ela usou ev capacitor eu vou fazer quatro de capacitors agora então deixa eu ver como faz aqui bom o último capacitor é esse daqui e para fazer ele eu preciso de um computer chip e dois hv capacitor beleza beleza então se eu vou fazer quatro desse eu vou precisar de oito hv capacitor e esse computer chip faz como tá 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 não é tão caro eu vou colocar aqui nos hv capacitor quando eu tiver oito eu volto porque basicamente já viram e é só craft atrás de craft então não tem muito o que mostrar peraí peraí lá já armaduras pronto ó fiz os oito hv capacitor e agora eu fiz o primeiro computer chip ele foi bem legal de fazer para ser sincero bom tem o solenoide que a gente já viu tem os redstone transmitter coil aqui bom é que já viram geralmente é tipo é ó tipo é redstone e silver e também redstone ouro então é bem baratinho o legal foi esse light gray rock you que para fazer ele eu preciso fazer slag e esquentar e daí para fazer slag eu tive que ir lá naquela máquina gigante misturar areia com dirt foi legal eu achei divertido já esse multímetro ele basicamente é engrandagem de ouro com mais ouro redstone lead e cobre é bem baratinho enfim eu tenho que fazer quatro desse daqui então três e quatro computer chip agora junto eles aqui rapidão com os nossos negocitos e aqui e pronto temos aqui quatro ev capacitor vou colocar um aqui um aqui um aqui e um aqui como é muita energia demora um pouquinho para carregar mas já foi e pronto agora a gente pode começar a colocar qualquer upgrade que a gente vai ter energia já então para o capacete eu pretendo fazer esse 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 basicamente é todos que são de energia dois coros um iron plate um da mão de plate e dois fortes que meter tá bom bom pelo que eu tô vendo aqui o iron plate é facinho então iron plate da mão de plate entre fiz um montão aqui ó de light gray rock you sem querer tá enquanto está esquentando os itens vamos colocar aqui o de couro de ferro e o de diamante agora é só esperar esquentar os vidros aqui pronto fizemos dois energy frame juntar um aqui com mais um dois três quatro desse daqui e pronto temos que dois force field meter vamos colocar eles aqui instalei o dá para escolher quantos pontos de armadura vou colocar então bom dá para colocar seis pontos de armadura ele vai gastar cinco mil de energia por tic e o calor máximo que ele vai aguentar é 500 bom eu não vejo motivos para colocar alguma coisa aqui né porém o nosso capacete já está protegendo a gente a gente nem colocou basicamente proteção em nada só nele e nem encantamos vamos pedir pro dar um hit na gente só para testar peraí a o apontar ficar vamos pedir para o pedruques ali vamos pedir para o pedruques me dar um hit que catou e que desassembla para ver o devolve ele me roubou vem cá então eu pego a gente morri calma aí calma aí bom eu tenho que arrumar o item de não levar dano de queda mas bom pelo menos a gente percebeu que levou metade do dano que a gente era esperado de levar então basicamente a atômica que matava a gente em um hit já está tirando metade da vida em um hit então se colocar isso em tudo ela vai tirar um quarto da vida ou nada quando estiver no máximo vamos fazer o upgrade do resto na real o nosso petróleo já está quase pronto só preciso fazer as mesmas coisas para cá então bom deixa eu fazer que eu mostro para vocês mas gente mozart vocês não tá ligado tava esquentando aqui mais em bar e da servidor caiu ele voltou tudo que tinha esquentado tive que esperar de novo mas deu certo consegui fazer tudo aqui então na teoria venho com esse aqui com esse aqui com esse aqui e com esse aqui porém mas faz isso em tudo tá na teoria não está forte aliás deixa eu só ver como que faz para não levar dano de queda eu vou precisar de duas lãs e dois servo motor tá bom um e dois tá tem que ser branca é e pelo jeito não dá para resetar a cor da lã mas eu tenho aqui pronto aqui pronto duas então põe aqui eu não levo mais anos de queda né vamos lá pedir para ele me dar um hit para testar agora vou testar aqui né vamos ver ainda leva bom tá tudo bem já vejo que que é também seja na calça ou será que é porque eu não ativei pera aí na real já que eu vou testar deixa eu botar todos os upgrades que falta e o único upgrade que falta é o do sprint assist então vou precisar de quatro servo motor bom já fiz um então fazer quatro vai ser de boa até quer dizer já fiz dois né no caso tá vamos ver se já dá um dois três e faltou um eita porra quatro tá aqui aqui e aqui e agora eu não levo dano de queda né é vamos pedir para o pedro que me dá um tapa vamos testar aí galera olha essa armadura aqui mano como eu tô dando rápido agora agora quero ver o que eu tô com acertar mano isso é uma das coisas que a gente vai utilizar na batalha mano tem mais ainda tem mais vai ficar bom vai ficar bom é quero ver agora tá na real eu não tô achando o pedro que vamos ver se o apu pode pera aí tá o pedro que está aqui vamos ver se vai me dar um hit quanto de dano eu vou tomar aí galera agora o bagulho tá louco ele vai tentar correr com a minha atômica consegui ele devolve 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 caraca mano olha a velocidade que eu tô andando voando fazendo o que eu quiser mano isso é o primeiro de muitos passos para a gente ficar equipadão para batalha contra o toque porém por agora é isso vejo vocês no próximo episódio no que vai ser mais mais coisa ainda é isso para ter gostado vídeo que gostou deixa eu gostei se inscreve no canal é nós vemos amanhã falou e oba